Este é um breve histórico da EFAMI, Escola Família Agrícola dos Municípios Integrados da região de Irará, fundada em abril de 2009, dando início à primeira turma. A EFAMI promove o desenvolvimento educacional e profissional dos filhos dos agricultores familiares que moram nas comunidades rurais da região e viabiliza a sua permanência no campo, com a proposta adaptada à sua realidade, a partir de uma perspectiva sustentável e solidária, diminuindo assim o êxodo rural. A escola está localizada na comunidade da Boca de Várzea, a 6 km da sede do município de Irará, na Bahia. É uma escola de ensino médio e profissional com habilitação técnico e agropecuária, que busca alternativas viáveis para a convivência com o semiárido. A EFAMI surgiu a partir da vontade dos agricultores e seus filhos e da necessidade de implantação de uma escola na região, que proporcionasse uma educação voltada para a valorização da cultura local, dos jovens e suas vivências, contribuindo com a gestão empreendedora e o desenvolvimento das unidades produtivas familiares, na perspectiva da geração de trabalho e renda e do fortalecimento da agricultura familiar. A primeira turma de técnicos concluiu o curso em 2011, e hoje já estamos com a quarta turma. Nesse processo de construção e implantação da escola família agrícola, houve muitos avanços, no entanto, ainda há muitos desafios a serem superados. A EFAMI, assim como as demais EFAS, passam por dificuldades financeiras para se manter. Contudo, é possível alcançar os objetivos propostos sem perder a sua essência, mantendo assim sua identidade, formando jovens camponeses, não só para serem técnicos agrícolas, mas cidadãos críticos, protagonistas da sua história, para atuar na sociedade, criando novas possibilidades de transformar o seu meio. Terra, terra, terra. Mas apesar de tudo isso, o atifúndio é feito um inço que precisa acabar. Romper as cercas da ignorância que produz a intolerância. Terra é a de quem inventar. Tchau.